Música Esse mês nós estamos celebrando o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Esse é um momento extremamente oportuno para termos aqui conosco, né, Pedro Gabriel, que é um das lideranças de todo esse processo que começou lá na década de 70, 80, com relação ao que ficou configurado como a luta pela saúde mental e a reforma psiquiátrica brasileira. E Pedro é também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além dessa sua militância nesse processo, ele tem produzido muitas reflexões sobre esse tema. Então, Pedro, é um prazer enorme, até porque me relembra, né, momentos muito caros da minha trajetória. Eu comecei fazendo psiquiatria na UERJ, minha residência, e durante algum tempo acompanhei aqueles primeiros momentos, né, onde nós falávamos que era uma espécie de exército Branca Leone introduzindo um tema, que foi um tema depois vitorioso, né, e se inscreveu no processo da democratização brasileira, no processo de constituição de uma visão extremamente solidária e aberta da nossa constituição do sistema de saúde, e que agora vem sofrendo retrocessos, né, e agressões extremamente significativas. Então, eu queria, se você pudesse falar um pouquinho desses marcos, né, quais foram os princípios, quais foram as, assim, as referências, né, que motivaram todo esse processo na sua origem. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando sobre isso. Eu acho extremamente oportuno falar sobre a luta antimanicomial agora, no ano de 2019. Primeiro porque mostra uma certa, uma importante consolidação, né, de um movimento social que produziu mudanças institucionais, que melhorou a vida das pessoas, que mudou o modelo de atendimento no campo da saúde mental. Portanto, há motivo de comemoração, de mais um mês de maio, onde se comemoram essas mudanças. E segundo, por isso que você falou, Gadeira, que é um momento de ameaça, é um momento de desmantelamento de várias conquistas, mas, ao mesmo tempo, também é um momento que marca uma resistência, né, uma resistência para que essas conquistas que foram obtidas possam não apenas ser mantidas, mas também possa se continuar num processo de avanço dessa mudança de modelo de atenção. Você me pergunta por Marcos, eu diria assim que... Eu acho que são cerca de 30, podemos dizer que são cerca de 30 a 35 anos em que o país, o Brasil passa por esse processo de transformação. E é um processo de transformação que tem uma dimensão, digamos, de modelo de atenção, de mudança do serviço de saúde mental, de política de saúde mental, que construiu uma nova forma de atenção às pessoas com transtornos mentais graves, né, e também às pessoas com aquilo que nós chamamos de transtornos mentais comuns. Mas é também uma mudança cultural, é uma batalha cultural contra o estigma, contra o preconceito relacionado à questão da loucura, à questão do consumo de drogas. E acho que conseguimos, no Brasil, avançar com essas novas concepções, de tal maneira que isso fez com que o Brasil se tornasse, em muitos aspectos, uma referência internacional, um país com essa dimensão conseguir mudar o modelo de atenção de uma forma... Quando você fala no modelo de atenção, né, esse movimento foi também parte, uma resposta, uma crise, né, você já tinha... E, ao mesmo tempo, ele está inserido em alguns referenciais de inspirações, o modelo italiano, e que contribuiu de uma maneira muito significativa para alargar nessa dimensão que você fala cultural, de percepção, né, mas inscrito na maneira de construir um novo modelo de atenção à questão do sofrimento mental psiquiátrico. Quais são essas... O que é essa virada, né, e de onde vem a inspiração e quais são os fundamentos desse novo modelo? Tem algumas características que são, assim, próprias da situação institucional no Brasil. São poucos os países do mundo que tiveram uma dimensão do componente hospitalar, psiquiátrico, tão grande como o Brasil teve. É uma concentração tão elevada de leitos. O Brasil, no início dos anos 80, nós chegamos a ter próximo de 100 mil pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. Em cidades grandes, que eram instituições com recursos, com equipe, com profissionais, até lugares absolutamente abandonados, onde os pacientes eram internados, como os psiquiatras gostávamos de dizer nos anos 50, eram internados, advitam, quer dizer, internados pela vida inteira. Um processo de cronificação e com algumas memórias terríveis, né? Como é o caso exemplar de Barbacena e tantos outros. Cronificação, abandono, reforço do estigma. Tem uma coisa, assim, que é um pouco da experiência brasileira, que é essa institucionalização. Então, esse era, digamos, o cenário que existia nos anos 80, final dos 70, nos anos 80. Então, quando a gente fala que tem... Nesse momento, é importante recordar essas coisas. Quando a gente usa no Brasil a expressão reforma psiquiátrica, isso significa que havia alguma coisa que era um obstáculo, era preciso mudar alguma coisa. E aqui, no caso brasileiro, foi mudar a situação da concentração de recursos no modelo manicomial. Agora, tem um outro componente desse modelo de atenção, que, como ele atendia apenas com o modelo da internação, com a questão do cuidado hospitalar, que, de alguma maneira, se pode dizer que consumia todo o recurso público no trabalho em saúde mental, esse modelo resultava também no abandono daquelas pessoas que não alcançavam sequer a internação nessas instituições, que eram situações de abandono. Então, não havia atendimento também para aquelas outras pessoas que não estavam... que não conseguiam aceder até essa rede de hospitais. Então, esse era o obstáculo. Essa era a mudança. Era uma mudança que envolvia também uma mudança da concepção sobre a saúde mental. Era não apenas o fechamento de instituições e de instituições desumanas e ineficazes, mas era a expansão do acesso ao tratamento em saúde mental. Esse movimento, ele cresceu muito e ele ganhou apoios ao ponto de depois ser insionalizado com relação a novas normas, práticas. Você pode escrever esse momento, que seria um momento, não digo áureo, mas um momento onde ele adquire a sua maior pujança pelo processo da institucionalização e inscrição dentro do cuidado à saúde no Brasil? Sim. Então, a gente pode considerar que houve, durante os anos 80, no Brasil, um grande esforço de reforma dessas instituições asilares, dessas instituições de abandono. E houve um primeiro esforço de ambulatorização do cuidado em saúde mental. Isso foi a década de 80. Mas se observou uma coisa que o Davi Capistrano, o nosso querido Davi Capistrano, que foi prefeito e foi secretário de saúde de Santos, ele resumiu em uma frase muito expressiva, que ele dizia assim, não adianta ficar tentando ambulatorizar a saúde mental como se o ambulatório pudesse ganhar a competição com as internações que são as internações tradicionais, convencionais, e são internações iatrogênicas, porque eram internações que acentuavam a situação de abandono. Então, era necessário não apenas criar serviços fora, era preciso também reduzir, era preciso fechar serviços, como os italianos fizeram, e nesse sentido o modelo italiano nos serve muito por dois aspectos. É o aspecto da desinstitucionalização, e o segundo aspecto é o aspecto da cidadania do louco, que foi a contribuição da Lei 180 do Basaglia, que é a ideia de colocar o seguinte, olha, essa experiência radical, que é a experiência da loucura, uma experiência radical de subjetividade, ela não destitui o sujeito da sua condição de cidadão colocado no mundo, na negociação dos seus direitos, dos seus direitos de cidadania. Então, isso foi, digamos assim, eu acho que o eixo ético é, para mim, é a cidadania do louco. Depois da Constituição de 88, a Constituição cidadã de 88, o país estava discutindo direito das mulheres, direito das crianças, direito dos pacientes com transtornos mentais, a questão de políticas relacionadas ao sistema penal. Então, foi uma década de intenso debate. Você acha que isso está sendo afetado por mudanças dessas percepções, sejam elas por um certo viés de olhar pelo campo da ideologia, do campo da religiosidade? Quer dizer, como é que está essa percepção hoje? E se ela é um dos fundamentos de uma questão seguinte que nós vamos tratar, que é da regressividade que nós estamos tendo nesse processo? Esse debate ficou cristalizado, de uma forma muito expressiva, com o debate da lei, da lei 10.216, da lei Paulo Delgado, foi a lei da mudança da saúde mental. Então, quando essa lei foi aprovada em 2001, ela foi aprovada após intenso debate. Isso é uma coisa importante, que a gente comenta muito com os colegas de outros países, porque é muito valioso isso, você saber que é um país que debateu a questão, que debateu o modelo de atenção, etc. Que colocou, inclusive, em discussão se não havia um risco com a mudança do modelo, se aquilo poderia significar desassistência, etc. Então, eu vou responder o que você me perguntou sobre o que está havendo hoje em 2019. Nós tivemos, então, a partir da lei de 2001 e a partir de uma histórica conferência nacional que teve também em 2001, nós tivemos aí um arranque, que foi um avanço da implantação de serviços de uma forma extraordinária. Houve uma interiorização da saúde mental. A experiência da loucura continuando inserida no direito da cidadania, ela tem a regressão, tanto pelos determinantes mais gerais, como pela percepção também pública e os instrumentos utilizados para a questão do controle. Você mencionou a questão, que é sempre muito tratada e que tem uma relevância muito grande e também desrespeita as relações com o sofrimento psíquico, quando você tem um uso abusivo, que é a questão das drogas. Há um reconhecimento internacional hoje, majoritário, de que a guerra às drogas é uma política fracassada. Todos os recursos, trilhões de dólares colocados e, ao mesmo tempo, a falta de uma base racional para trabalhar aquilo que é considerado uma droga legal ou uma droga ilegal, os seus danos, e a maneira de tratar isso não como uma questão de uma guerra, de uma repressão estrita, mas como um caso de saúde pública. Como é que isso dialoga? Porque tem uma tradição muito forte também no campo da questão da redução de danos. Como é que isso dialoga hoje e que rumos nós estamos tendo nesse processo? Então, no governo agora, esse ano de 2019, houve uma medida que já foi tomada através de uma norma de âmbito geral, que exclui a redução de danos das alternativas de manejo da situação das drogas. É uma medida extremamente radical, porque ela não é apenas um desinvestimento na estratégia de redução de danos. É quase como... é quase não. É uma medida de que cria um anátema em relação à redução de danos. Com o argumento de que a redução de danos, ela estimula o consumo e é uma medida adequada e tal. Isso eu considero extremamente importante, porque não existe ambiguidade. Existe uma determinação clara desse governo, e aí a marca do governo Bolsonaro, mais do que o governo anterior do Temer, embora as pessoas sejam as mesmas, os gestores são os mesmos. Quer dizer, a gestão da política de álcool e drogas se deslocou integralmente para o Ministério da Cidadania, que é coordenado pelo mesmo ministro que estava no governo Temer, no Ministério do Desenvolvimento Social, e que também estava encarregado da questão de álcool e drogas junto à Senad. Então, na verdade, os atores políticos, os gestores são os mesmos, mas são pessoas que têm uma visão sobre a questão das drogas, que é uma visão autoritária, fortalecedora do estigma contra o consumidor de drogas, retrógrada, é uma visão retrógrada, é uma visão que pensa que o tratamento, que entende o fenômeno da droga como uma dependência química, entendeu? Como se tivesse apenas um componente de dependência química, é uma visão inacreditavelmente frágil do ponto de vista teórico, do ponto de vista do que se sabe sobre o fenômeno. É, e na contramão de toda uma visão internacional que está revendo já há algum tempo esses processos. Eu queria perguntar nessa linha, mas uma questão que é mais tópica, porque ela é muito simbólica. Na nossa época, havia um uso extensivo, extenso, da questão do eletrochoque, que é a convulsoterapia. E hoje, depois de sair dos protocolos de tratamento, ele volta a se colocar como uma das alternativas, inclusive normas. Claro que não é uma situação simples, porque pode haver ou não algumas indicações, mas você considera isso, pelo seu valor simbólico, uma espécie de marca de que se optou realmente por um processo regressivo? Então, nesse mês de fevereiro, o governo Bolsonaro divulgou, através do Ministério da Saúde, uma nota, que eles chamam de nota técnica, sobre a questão da nova política de saúde mental. E nessa nova política de saúde mental, inclui um destaque inadequado e excessivo ao eletrochoque. O eletrochoque, a eletrocombustoterapia, é um recurso terapêutico indicado em determinadas situações, que tem a sua comprovação de eficácia conhecida, mas indicado em algumas situações. Eu acho que a mensagem contida nessa norma, que é um financiamento específico para equipamentos de eletrocombustoterapia, é uma mensagem de outra natureza. Na verdade, a mensagem é, vamos agora retomar métodos biológicos, vamos deixar claro, quer dizer, a mensagem é, que a psiquiatria é alguma coisa que se faz com métodos biológicos, não é isso? Então, na verdade, muito menos do que a própria técnica de eletrocombustoterapia, o que está em jogo é uma mensagem de retorno ao passado. Retorno ao passado, quer dizer, retorno a modelos que a gente não chamaria de modelos de atenção psicossocial. Isso faz me lembrar. E de reabilitação. Isso faz me lembrar da nossa época, o processo que se seguiu, que o engajamento dos profissionais da saúde mental, que também se deu com tensões e um processo de convencimento, mas depois foi fundamental para dar sustentação a essa reforma, porque era o pensamento que acabou prevalecendo. Você acha que isso se mantém? Está havendo modificações nesse campo? Como é que estão os profissionais de saúde mental? Então, eu acho que os profissionais de saúde, eles participaram desse processo, dessa discussão. Eu acho que a gente tem um avanço extremamente importante no Brasil em relação ao que nós chamamos de campo da atenção psicossocial. Eu acho que há um convencimento de que o atendimento em saúde mental não é uma coisa apenas da psiquiatria ou da medicina ou da biomedicina e nem apenas da psicanálise, da psicologia, mas é alguma coisa para a qual são convocadas não só vários profissionais, mas também o próprio paciente, o próprio usuário. Não é isso? O próprio usuário que tem que ser sujeito do seu tratamento, tem que ser protagonista do seu tratamento. Eu acho que isso está conquistado. Eu acho que isso é uma etapa na qual nós chegamos. Então, essa tentativa de desmantelamento, ela tem que ser vista também como um esforço fadado ao fracasso. Isso é interessante você falar, porque... Porque houve uma consolidação do progresso, da concepção, do avanço da ideia de que a loucura é uma experiência humana e é uma experiência humana que tem que ser reconhecida como dotada de um valor próprio, como outras experiências humanas radicais são reconhecidas como importantes. Acho que existe também, ô Gadelha, a participação dos próprios familiares e usuários, que nós estamos agora comemorando o 18 de maio, o dia da luta anti-manicomial, que vai ser, que é esse mês de maio. Existe alguma coisa que está conquistada que isso não retorna? Isso é muito alentador ouvir você falar nesse sentido. Por outro lado, porque tem todo um quadro mais geral que está permitindo, a caravana está passando e as medidas regressivas e o processo... Então, você tem uma visão mais otimista da capacidade de resistir. E alguma sugestão, alguma visão como você tem de como trabalhar melhor essa tomada de consciência consolidada para mobilizar para a manutenção desses valores e dessas formas de entender o cuidado à saúde mental? Sim. Eu acho que é importante assegurar todo esse esforço da sociedade brasileira para a retomada do processo democrático, porque a reforma psiquiátrica é um desafio que se dá dentro da democratização da sociedade, da democratização das relações entre as pessoas. Acho que temos que serrar fileiras no sentido da defesa do SUS, da defesa da educação pública de qualidade, da defesa dos direitos humanos contra essa política que a gente está chamando de necropolítica, que é essa política de enfrentamento dos conflitos sociais através da violência e da criminalização, da violência do Estado, porque tudo isso afeta diretamente a saúde mental. Então, eu acho que a agenda da resistência é uma agenda que reúne a saúde mental com toda a sociedade brasileira e também com as parcerias internacionais que o Brasil construiu. O Brasil construiu parcerias internacionais extremamente importantes na área da saúde pública, na área da saúde mental, na área da educação universal, isso na área da democracia. O mundo inteiro está muito preocupado com o que se passa no Brasil hoje. Sem dúvida. E essa cultura também, que tem uma certa cultura de ódio, de intolerância, é um desafio a ser enfrentado, porque só a cultura da intolerância explica a proposta que está em andamento de mudança da política relacionada com as drogas para uma perspectiva de confinamento, proibicionismo. O proibicionismo é alguma coisa vista como arcaica no mundo inteiro, embora esteja presente, na verdade, em muitos estados autoritários. E o Brasil não pode agora tomar a carona, pegar a carona do atraso, a carona de uma política proibicionista no campo das drogas. Essa é a nossa esperança, eu diria, a nossa convicção. Pedro, é um momento extremamente rico, a tua participação nesse programa, pela trajetória, pelo domínio, pela análise muito lúcida e muito ampla e sensata, sem dúvida vai agregar a esse debate elementos muito significativos. Eu espero que todos que tenham nos assistido possam, a partir daí, reproduzir esse debate com seus familiares, amigos, instituições, porque fracassar nesse avanço do campo da saúde mental seria quase revelar a nossa incapacidade de lidar com valores muito caros de cidadania, de democracia e de solidariedade com os nossos semelhantes. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer participar aqui desse debate. Eu acho que esse debate está colocado no país inteiro e eu acho que é o momento, na verdade, de todos os serviços de saúde mental, que são mais de 3 mil serviços de saúde mental públicos no país inteiro, deve emergir, na verdade, a resistência contra esse atraso que se pretende implantar no país. Eu acho que é um momento extremamente difícil para o nosso país, mas eu acho que é um momento que será superado.